Minha nossa! Um voodoo! Caramba, a gente tá rica! Estamos ricas! Eu sou rica! Hey, amores! Aqui é a Isa, estamos de volta com a série Not So Berry. Deixem seu like, compartilhem o vídeo e me sigam nas redes sociais. Se você não assistiu o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Então, no vídeo de hoje, nós vamos descobrir quanto a Mia já tem guardado, tá? Tudo isso aqui que ela pescou, que ela foi pegando de gnomos e tudo mais, a gente vai vender e ver com quanto ela tá pra ver se ela já vai poder mudar de casa e morar sozinha finalmente, tá? Ela escreveu um livro também, A Bruxa Eo Plebeu, e depois eu vou publicar, e ela tá escrevendo outro livro. Quanto mais melhor pra gente ganhar simoleons, né? Mas eu vou deixar ela ir pro trabalho, receber o dinheiro de hoje, e vou deixar também ela receber os direitos autorais referentes a hoje. Aí eu vou anotar tudo e quando ela sair do trabalho, eu mostro pra vocês, a gente vende tudo e vê quanto que ela tem, tá? Então eu acho que ela tem muita grana. E no episódio passado a gente fez, nós fomos a um encontro às cegas, né? E foi muito legal porque vocês gostaram muito do James, vocês ficaram achando ele lindo, maravilhoso, porque ele realmente é. Então eu fiquei muito feliz, gente. Fiquei feliz demais por vocês terem gostado dele tanto quanto a Mia. Acho que nem tanto quanto ela, né? Ela gostou mais. E ela tá muito feliz de ter encontrado ele, né? Aí se ele ainda estiver na cidade, dá pra pedir pra ele vir pra casa. Tá jogando a neve na piscina, sério. Vou fazer alguma coisa aqui pra comer. Quero convidar ele porque eu quero conhecer mais sobre ele, quero pegar mais uma amizade. Aí quem sabe os dois ficam, né? Porque vocês gostaram muito dele, eu achei muito legal isso. E já que vocês aprovaram, né? Quem sabe eles podem ficar juntos. O futuro ainda é um mistério, né? Mas vai ser muito legal, né? Vamos terminar esses tacos de forno. E a Mia entra daqui uma hora. Ela não terminou o livro ainda, mas vamos ver se eu consigo terminar antes. Se ela não tiver um bloqueio criativo. Porque ultimamente ela tá tendo muito bloqueio. E deixa eu ver o que eu preciso fazer. Ah, três bestsellers. Ainda não fiz. E nós já vendemos. Nós já conseguimos o direito autoral 17.928 simoleons. Já deu o horário do trabalho, vai trabalhar. Tá, só apareceu aqui que eu fui multada. E ainda não apareceu os meus direitos autorais para anotar. Bom serviço, vou colocar pra ela trabalhar duro. Então, gente, ela já recebeu os direitos autorais. E eu já anotei. E anotei aqui nessa página. E eu vou mostrar quantas folhas nós temos de anotações do trabalho. E também dos direitos autorais. Então, temos uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Cinco folhas. É muita coisa. Então, eu vou ter que somar tudo isso. E somar também tudo que ela tem no inventário dela, tá? Então, eu vou esperar ela chegar em casa. Pra ela receber o salário dela. Daí eu anoto também. E aí eu somo tudo junto, tá? Então, gente, a minha já voltou do trabalho. E pra dar uma adiantada, eu anotei o valor que a gente já tem pra gente tirar depois. E eu anotei o valor. Já fiz o cálculo de tudo que eu anotei, tá? Aqui o valor, ó. Vinte e um mil cento e nove. Então, agora nós vamos continuar a partir daí, tá? Eu vou jogar todo o valor ali. Depois eu vou tirar sessenta e seis e vou somar com vinte e um, tá? Então, nós vamos começar a vender tudo. Vou abrir. Tem muita, muita coisa. Eu tava pensando em não vender as rãs, tá? Eu vou deixar de decoração na casa dela. E a gente vai vender o resto, tá? Então, vamos começar as vendas. Tem uns peixes aí que tão dando bastante molhos. E eu estou muito feliz com eles. Ó. Ó, esse aqui, quinhentos e oitenta e nove. Caramba. Tudo na faixa alta. Esse aqui, como é um só, deu quarenta, né? Mas já é um bom valor pra um peixe somente. E o que eu mais tenho aqui? Olha, esse aqui quase mil simoleons. Não sei, será que vai ter algum aqui que a soma vai dar mil simoleons? Vamos ver. Façam suas apostas. Não vou vender o bago, tá? De plantar vaca. Eu vou usar porque eu vou plantar as duas. E eu vou tentar criar até o final, tá? Então, vamos continuar. Eu deixei pausado porque vai que alguém vai e faz comida. Ou ganha algum simoleon. Aí eu vou perder das contas que eram antes, né? Aí os cristais. Vou vender exatamente tudo, tá? E o boneco de voodoo, eu vou ficar com um. E vou vender os outros dois, tá? Mapa do tesouro. Eu vou vender tudo. As plantinhas eu acho que eu vou deixar aqui porque eu posso plantar ela na minha outra casa. Vou vender as maçãs. Cocô não dá pra vender, né? Esse aqui eu vou vender um porque eu tenho um. Vou ficar com um, tá? E a câmera? Eu vou vender as outras. E vou ficar com uma também porque eu quero ter uma câmera e ela veio de graça. De graça é melhor ainda, né? Aí a gente não vai gastar. Até parece que ela é uma mão de vaca. No momento ela está sendo, né, gente? Porque a gente precisa guardar dinheiro pra comprar o terreno. E não só comprar o terreno, mas como construir, né? A gente tem que construir. Vou vender também a lição de casa. Sei que é um simoleus, mas pra não ficar entulhando. Aqui vou vender dois. Nossa! Estamos em cinquenta simoleus. Um voodoo. Caramba, a gente tá rica. Estamos ricas. Eu sou rica! Nossa! Vamos vender agora os gnomos. Duzentos e pouco. Esse é seiscentos e vinte. Caramba! Esse aqui eu vou ficar. O coelhinho também. Essa pedra eu vou vender. Esse aqui eu vou ficar com um, tá? E vou vender o resto porque a gente tem muita grana, né? Se tivesse dado pouco, eu ia vender também. Tudo. Mas esse aqui deu mil e duzentos. E se eu ficar com um? Porque ela tá gostando. Mas eu não sei se tem um na casa. Então eu vou vender tudo, tá? Porque esse aqui deve ser barato pra gente comprar depois. Os brinquedos na infância também vou vender. Porque brinquedo é muito caro. Olha só dinheiro subindo, né? Esse aqui eu não sei o que que é. Vou vender o projeto escolar. Tem outro. Tem outro. Aí agora tem peças, né? De... Coisas. De consertos. Mais esse. E esse. Eu já vou deixar tudo vendido, tá? Porque daí eu já anotei e já sei quanto a gente já tem. E vou continuar anotando quanto ela tá ganhando de direitos autorais e também do trabalho pra gente somar com o que eu já somei agora, tá? Então deu 91.849. Vou tirar o valor de 66.729 simoleus. Então vamos lá. 91.849 menos... Coloquei mais. 66.729. Então deu pra gente um total de 25.120 simoleus. Então eu vou anotar o tanto que deu duas coisas do meu inventário pra eu saber, né? Eu preciso saber. Então deu 25.120. Beleza? Vamos somar com o outro que é 21.109. E nós temos o total de 46.229 simoleus. Desculpa, tá tremendo, tá? Porque não tem como. Então é 46.229 simoleus. Com esse valor, dá sim pra gente comprar um terreno e ainda construir, porque eu não quero já fazer uma casa, uau, luxuosa, sabe? A Aurora está indo trabalhar e eu já vou postar o livro que eu já tinha escrito, então a gente vai ganhar mais simoleus ainda. Quanto mais simoleus, melhor vai ficar a nossa casa, né? Então vamos publicar esse livro e eu já vou fazer outro, tá? Eu vou continuar escrevendo o que eu já estava escrevendo, tá? Ah, o que eu vi chegou cartão postal, deixa eu ver o que é. Cartão postal não. Ah, eu acho que era só as contas mesmo. Já foram pagas. Então tá, eu vou colocar aqui pra ela continuar escrevendo o livro. Porque eu quero muito que a casa dela fique legal, do jeito que eu imaginei, sabe? E onde ela vai morar, qual terreno, vocês que vão me ajudar a escolher. Igual foi a casa aqui que a gente estava escolhendo pra geração laranja, a última casa. E vocês me ajudaram a escolher esta daqui. Então vocês vão me ajudar muito. Eu vou escolher, vou colocar três terrenos pra vocês me ajudarem a escolher. E vocês que vão tomar a decisão no final pelos comentários, tá? Eu vou colocar aqui pra ela usar o banheiro primeiro, porque ela tá muito apertada. Ela chegou do trabalho faz pouco tempo. Escrever é magnífico. Ela deve admitir que gosta de escrita? Com certeza, você é uma escritora, de mão cheia. Vai fazer xixi depois que você termina o seu livro. Precisando de uma pausa, porque ela tá muito atolada no trabalho, né? Tá precisando de um pouco de diversão. Mas ela precisa continuar escrevendo. Como ela tá inspiradíssima, dá pra gente fazer um livro. Se eu não me engano, inspirado é livro motivacional, né? Só isso de xixi? Como assim? Como assim, Mia? Não entendi como assim. Você vai fazer xixi e faz só um pouquinho pra continuar apertado. James está perguntando se quero ir à casa dele e passar o tempo. Na verdade, não é a casa dele, né? É a casa do amigo dele. Mas, não sei. Melhor eu convidar ele pra vir pra cá. Vou colocar ela pra continuar escrevendo. Rua escura. É um livro de mistério, tá? Tô fazendo muitos livros de mistério. Então, eu estou gostando. Deixa eu ver aqui. Ah, ela tá se divertindo escrevendo. Isso é ótimo. Vamos encher a tigela, tá? Por favor. Ó, ficou uma argila aqui. Provavelmente era da Mia. A gente tinha pescado. Estou ouvindo um zumbido. Sim, tem uma coisa quebrada que é o rádio que eu gostaria que ninguém consertasse nunca mais nessa vida. Mas pode entrar. Vamos limpar a caixa de areia. Porque a gente tem muito, mas muito animal. Quem se encarrega em limpar a caixa de areia também é o ursinho. Ele limpa. Só que comendo, né? É uma beleza. Comemore o aniversário da Mia numa festa de arrasar. Como assim? Ah, hoje é o aniversário dela. Minha nossa. É o aniversário delas. Gente, eu tinha me esquecido completamente. Então, eu vou fazer assim. Eu vou encerrar esse vídeo. E aí, no próximo, a gente faz o aniversário. E eu vou convidar também o James pra vir, tá? Então, vamos deixar desse jeito. Amanhã vai ser o aniversário que elas vão virar adultas. E eu tinha me esquecido completamente. Mas então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri